Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia, um programa da Rede TV com a direção executiva do Dr. Arnoldo Valdi Filho e hoje com muita satisfação recebendo um dos maiores processualistas de todos os tempos, o querido professor Cândido Rangel Dinamarco. Professor, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo. Boa noite, meu querido amigo Durso, por esse convite que muito me alegre, muito gratifica e sobretudo muita honra me causa ser convidado por você com toda a sua história de advogado brilhante e legítimo representante da categoria. Obrigado. Convidado por você, para mim, uma honra, que eu agradeço também a própria Rede TV e o programa Data Vênia, na pessoa do seu coordenador, Dr. Arnoldo Valdi Filho. Muito obrigado a todos, especialmente a você. Obrigado, professor. Professor nasceu onde? Que cidade? Eu nasci em Guaratinguetá. Aqui no estado de São Paulo? Aqui no estado de São Paulo, 150 quilômetros da capital. Que ano que o senhor nasceu, professor? 1937. E a sua infância foi em Guaratinguetá? Foi. Eu cursei os antigos, a nomenclatura que usava na época a escola primária, ginasial e colegial, tudo numa escola, escola pública, que naquele tempo a escola pública era muito conceituada, eu trago lembranças muito positivas naquele tempo. Eu também estudei, eu estudei no primário no Instituto Dom Bosco, que era particular. Depois meu pai me transferiu para a escola pública, porque a escola pública era superior à qualidade de ensino do que a escola privada. Era um momento muito, muito diferente da nossa, do ensino no Brasil. E nós perdemos um pouco isso, não, professor? Perdemos. Inclusive, naquele tempo, o professor gozava de um status social bastante elevado. Era o figural entre as pessoas mais importantes da cidade, mais respeitadas, mais admiradas. Depois as coisas se deterioraram, se diluiu todo esse prestígio. Infelizmente, a gente não está valorizando os professores, tanto quanto devíamos. É verdade. E aqui nós estamos com um símbolo do que é ser professor. Como é que o senhor decide fazer direito? Como surge a vocação pelo direito? Espontaneamente. Por influência implícita, não expressa, do meu pai, que era promotor de justiça no bairro do Paraíba. Ok. Por minha vontade, eu fui me encaminhando. Ele nunca me... Pelo menos que eu percebesse, ele nunca me ensinou nada da carreira que eu devia fazer. Mas desde muito cedo, eu tinha como certo que eu queria vir para as arcadas de São Francisco. E o senhor acompanhava o seu pai no fórum? Quando tinha júri. Quando tinha júri, no tempo, júri no interior, era uma festa, na plaça principal da cidade. Era uma festa, a cidade assistia o júri. Era um evento popular. E o senhor fez a faculdade de direito da USP, do lado de São Francisco. E se formou em que ano, professor? Foi meia e sessenta, meia e zero. O senhor sai de Guaratinguetá e já ingressa na faculdade de direito ou teve... Eu fiz um cursinho aqui. Ah, tinha um cursinho preparatório. Isso, os mais velhos vão entender o nome que eu vou falar agora. Os mais jovens, nem precisa ser tão jovem, não vão saber quem é. O cursinho do professor Castelões. Naquele tempo, o professor Castelões era responsável por 90% dos aprovados no vestibular de São Francisco. Era um símbolo. Era um carioca, bem-humorado, bem-falante, com uma cultura profundíssima, cultura humanística. Foi um excelente, um dos melhores professores que eu tive na minha vida. Professor Castelões. E era difícil para ingressar na USP naquele momento. Era difícil. O cursinho ajudava bastante. É, o cursinho era decisivo. O senhor começa o curso de direito, se forma em 1960. É mesmo, é. E chega a advogar um pouco ou já presta concurso para o Ministério Público? Eu cheguei a advogar um pouquinho. Peguei minhas malas, fui advogar no interior, numa sala emprestada pela minha avó na casa dela. Fiquei ali por mais de um ano. Veio o concurso e fui embora. Em Guará mesmo? Essa curta advocacia eu fui. Mas em Guaratinguetá mesmo, assim, nisso? Não, foi na mesma. E como é que desperta a vocação para o Ministério Público? Eu tinha dúvidas entre magistratura e Ministério Público. Um dos dois eu queria fazer. É uma pergunta bem interessante. Eu acabei fazendo o Ministério Público por exclusão. Porque eu não tinha os 25 anos necessários para fazer a inscrição no magistratura. Eu estava em dúvida, saí da dúvida por causa dessa exigência que no Ministério Público não havia. E como foi esse início no Ministério Público? Ah, eu gostei muito. Foi uma experiência muito boa. Atividade muito gratificante. Muita participação social. Isso que era uma coisa importante do MVP naquele tempo. Naquele tempo, todo o atendimento na população pobre era o Ministério Público que fazia. Não havia justiça do trabalho, não havia procuradores do trabalho, não havia defensor público. E ia todo mundo batendo na porta do promotor. Fazia os filas na sala do promotor. A gente se sentia útil naquele tempo. Depois as coisas mudaram, mas quando mudaram já não estava naquela função mais. Quando o senhor ingressa no Ministério Público, o senhor começa o exercício como promotor em várias cidades do interior? Sim, mas naquele tempo isso era bem observado, essa regra. Substituto mês a mês em cada cidade. Ah, mudava? Mês a mês? Mês a mês. Fiquei 11 meses sem repetir uma comarca. Puxa vida. Comecei na comarca de Jaú, isso é mais uma coisa interessante para eu contar. Comecei auxiliando na comarca de Jaú, uma vara só, onde o promotor foi um dos maiores e melhores promotores que passaram pelo Estado de São Paulo, Fernando da Costa Torinho Filho. Torinho. Torinho era um símbolo do Ministério Público do Estado de São Paulo, professor de processo penal, muito culto, muito preparado, muito astuto. Eu passei um ano auxiliando, um mês, um mês, auxiliando o Torinho naquela comarca, foi para mim uma escola. Foi a primeira das escolas, tive várias. E continuou circulando nas outras comarcas? Até que eu fui promovido, fui para a primeira entrância. E quanto tempo o senhor fica no interior, no começo? Isso varia muito. Como substituto, fiquei 11 meses. Depois fui para a minha primeira entrância, uma comarca pequena, bem próxima a Bauru, que é Piratininga. Em Piratininga, eu, o professor Torinho, que licenava o processo penal lá, o Torinho promotor, me levava para assistir as aulas, para estar com ele junto às aulas. E com isso eu conheci lá o professor José Federico Marques. Então ele me prometeu que se eu escolhesse uma comarca nas imediações, ele arranjava uma oportunidade para eu licionar em Bauru. Eu tinha muita vontade de começar a licionar. E aconteceu praticamente isso. Eu escolhi a primeira entrância Piratininga, e o professor Federico Marques me encaminhou ao professor Valdemar Maris de Oliveira Júnior. Eu fiquei como assistente do Maris enquanto eu permaneci naquela comarca. E o senhor fica como promotor, depois é promovido a procurador de justiça. É, eu passei como promotor, eu passei. Fui substituto, depois essa comarca pequena, depois comarca de Jales, que é lá quase no extremo oeste, extremo norte do estado de São Paulo, desse biquinho aqui. E lá fiquei dois anos, a cidade atrasada ainda, não tinha asfalto, não tinha água encanada nas galas. Mas eu fui muito feliz os dois anos que eu passei. Eu me lembro com muita saudade pelas amizades que eu fiz, pela minha atuação, pela minha própria atuação. Eu gostei, acho que eu aprendi muito, me desenvolvi muito lá. Notadamente por conta de um juiz, que estava lá um juiz antigo, um pouco mais velho que eu, mas que era um homem extremamente prático, com quem eu aprendi a trabalhar na prática. O doutor Joaquim de Paula Ribeiro, a quem eu rendo sempre as homenagens que eu posso. Que bom. O senhor é casado? Há muito tempo. Há quantos filhos o senhor tem? Tenho três filhos. Dos quais, quantos, tem algum que veio para a área do direito? Tem um médico e dois que estão no direito, meus companheiros de escritório. Muito bem. Em Jales, eu tenho ciência de que houve um episódio pitoresco com um japonês, não foi isso? Esse episódio revelou a minha esposa como um legislador em potencial. Indo trabalhar de manhã no fórum para tirar o atraso dos inquéritos policiais que estavam lá. Eu encontrei um inquérito onde o indiciado era um japonês que tinha passado por cima de um filho e um sobrinho na garagem da sua própria casa. Levantou cedo, como de costume, pegou o caminhonete, saiu. Estavam os dois meninos brincando embaixo do caminhonete. Ele atropelou e matou os dois. Veio para mim o inquérito. Eu, com dor no coração, denunciei. Ofereci a denúncia. Cheguei em casa, comentei com a minha mulher e tomei a maior bronca da minha mulher. Não tem isso para o coração. O cara já pagou, já pagou mais caro do que qualquer pena criminal. Não podia fazer isso. Eu me conduí daquela situação e no fórum procurei o cartório para rasgar aquela denúncia e fazer um pedido de arquivamento do inquérito, mas não dava mais, já estava registrado. Aí eu falei para o juiz, eu estava recém-chegado lá. Foi esse juiz, que foi um grande mestre para mim. Eu falei, doutor Joaquim, naquele tempo eu chamava o doutor Joaquim. Depois desse fato que eu vou contar, passei de chamá-lo de Joaquim. O doutor Joaquim, aconteceu isso, rejeita aquela denúncia. E ele rejeitou a denúncia. O que aconteceu de pitoresco é que o escrevente chegou com os autos para tomar ciência, estava lá, apesar dos erros do doutor promotor público na comarca, indefina, disse, poxa, esse juiz está querendo brigar com o irmão, eu cheguei aqui. Mas eu tive uma ideia salvadora. Falei, doutor Joaquim editou ou redigiu ele mesmo? Ele editou, então vai lá perguntar para ele. Daí a pouco, abre a porta da minha sala, apareceu o Joaquim. Apesar do zelo, esse escrevente é uma besta. Foi um episódio, assim, interessando a minha vida, mas com esse final pitoresco. E essa... Eu digo da minha mulher, passou-se o tempo que me quer, acabou. Poucos anos mais tarde, veio uma legislação penal estabelecendo o poder, o perdão judiciário. Quer dizer, considerando as situações em que o sofrimento decorrente do próprio crime foi muito grande para o autor do ato ilícito, o autor do crime, nesse caso ele já está punido, ele é condenado, mas a pena não se executa. Perdão judicial, que deve ter sido esperado pela minha mulher. Essa situação, porque no fundo, no fundo é isso, não é, professor? A lei, ela retrata, ela surge da própria sociedade e retrata os dramas vividos pelo cidadão. Neste caso específico, naquela época, não havia ainda o perdão judicial, quando o resultado do episódio trouxesse um sofrimento muito superior a qualquer punição que esse indivíduo pudesse ter. Com a sensibilidade, primeiro da sua esposa, depois do senhor, conseguiu-se ajustar aquele caso concreto a uma ausência até de legislação. Posteriormente, a lei mudou, até hoje, se a conduta trouxera ao autor, um sofrimento muito superior àquele que a pena lhe traria, é aplicado o perdão judicial. Portanto, temos aí uma situação contada, um episódio pitoresco contado pelo professor Cândido Dinamarco, mas que anteviu uma lei que hoje vige aqui no Brasil entre nós. Isso aí, esse era, inclusive, para ilustrar um pensamento muito importante a ser adotado, a ser seguido por nós, da área do direito, que é o respeito à sensibilidade do homem comum, a sensibilidade do leigo. Isso, na doutrina italiana, tem a figura do homem da rua, do homem da estrada. Do Calamandrei. Do Pedro Calamandrei, exatamente. Ele punha todas essas ideias sensatas, embora não técnicas, na boca do homem da rua. E o homem da rua, para ele, significava o leigo de bom senso que deve ser ouvido na justiça. Isso é uma coisa muito importante, que eu sempre transmiti muito aos meus alunos, dizendo que a gente tem que respeitar a intuição dos que não entendem. Até faço uma brincadeira. Quando eu dicionava no curso de Páscoa de Graduação, aparecia alguma ideia, eu falava, essa é uma ideia difícil que eu só vou adotar no dia que eu conseguir convencer minha sogra de que está certo. Quer dizer, convencer um leigo de que está certo. Da importância do júri também, né? Porque o tribunal do júri é a justiça feita pelo leigo. Pois é. Eu sempre fui um fracasso no júri. Eu fui péssimo no júri. Costumo dizer que eu fiz 20 juros e perdi 19,5. Porque, na realidade, eu fui péssimo. Chegou a fazer júri com os grandes nomes da época? Só fiz juros inteiros em São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, já fui para um cargo do MP no Cível, Curadoria de 200 Incapazes. Nunca mais voltei para o crime. E foi bom. Foi bom para mim e para a sociedade. E o senhor, quando chega a Procurador de Justiça, aí oficiando no Tribunal de Justiça, num dado momento dessa história brilhante, essa trajetória profissional, o senhor resolve ingressar como magistrado no Tribunal de Alçada Civil pela via do Quinto Constitucional. Aí eu tenho duas perguntas ao professor. Primeiro, por que um promotor bem-sucedido resolve se transformar no julgador? O que acontece na sua vida que desperta esta vontade? E, segundo, a importância do Quinto Constitucional. Como é que o senhor vê isso? Bom, a primeira é pessoal, a segunda é institucional. A primeira, vamos voltar lá atrás, que eu disse que eu estava vacilando entre MP e magistratura, e essa situação de vacilação acabou porque eu não tinha escolha, não tinha idade ou magistratura, e tinha para o MP. Fui forçado a escolher. Estava empatado uma coisa e outra na minha mente. Desempatei por aí. Agora, no MP, eu tive muitas alegrias. Fiz grandes amizades no MP. E se depois eu quis sair, foi porque eu aspirava a mudar de função, eu queria ser juiz, lá no começo eu estava em dúvida. Então, eu quis, eu pleiteei, e tive sorte que tive quem me ajudasse. Já que nós tomamos uma conversa descontraída, aconteceu uma coisa pitoresca. Quando eu fui nomeado pelo Quinto, eu fiz um happy hour no salão de festa do Brasil como orava. Eram os desembagadores, os juiz do Alçado naquele tempo, Sidney Sanches, Cazú Batanave, Cornelio Veira de Moraes, e estava também o Troutor Negrão. Estava um grupinho bom. E nós, no happy hour, tomando whisky aqui, um chope ali, nisso passa uma senhora moradora do prédio por dentro do salão de festa. Boa noite. Você não é do Quinto? Sou, sim, senhora. Prazer, eu sou do Sexto. Com aquela gargalhada geral de todo mundo. A mulher não entende o porquê rir. Muito bom. Esse, e para o nosso telespectador, vale a explicação. Quinto Constitucional é uma disposição que nós temos no nosso sistema judiciário brasileiro, no qual todos os tribunais, na sua formação, um quinto desta composição, é formado por advogados ou integrantes do Ministério Público, para que, junto com os outros quatro quintos, façam o julgamento colegiado. É por isso que, na nossa área, se diz o Quinto Constitucional. E o professor, integrante do Ministério Público, vai para o Quinto Constitucional. Mas, nesta passagem, aí era o quinto andar, onde o senhor morava. Mas, professor, o Quinto Constitucional, o senhor acha positivo para a formação dos tribunais? Acho positivo, sim. É positivo para o profissional que quer mudar de atividade e consegue, mas isso não é o importante. O importante é para a sociedade, para a solidez e consistência do exercício de jurisdição. A ideia que norteia a instituição do Quinto Constitucional é de mesclagem, ou seja, lá no fim da carreira, no fim da carreira de cada estado, ou nos tribunais, o Constitucional brasileiro entende o conveniente e botar outras mentalidades lá dentro. Ou seja, eu vim com a minha mentalidade de promotor, o Renan Lotufo, que foi um companheiro de Câmara, vim com a mentalidade de advogado, e os demais integrantes da Câmara, juízes. Então, mesclava bem os pensamentos, o Renan como um defensor implacável das prorrogativas dos advogados, os juízes acostumados a tratar as causas, desde a primeira instância, tratar as causas sem essa preocupação, eu com alguma preocupação pelo MP, isso tudo, essa mesclagem é muito importante para produzir resultados justos. Inclusive, eu me orgulhava e me orgulho muito da minha Câmara do primeiro TAC, do Adorado do Colégio, que depois se recompôs com os mesmos nomes no Tribunal de Justiça. É um passado muito gratificante para mim, pela minha experiência pessoal e pelo significado institucional do próprio Quinto. Muito bem. Em São Paulo, nós tínhamos, no passado, além do Tribunal de Justiça, composto pelos desembargadores, nós tínhamos dois tribunais de alçada civil, que julgavam matérias da área civil, e um tribunal de alçada criminal. Nós tivemos uma mudança, e tudo foi unificado. Hoje, todos esses julgadores de segunda instância são desembargadores e estão no Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi integrado também pelo professor Cândido Rangel Dinamarco. E eu perguntava ao professor sobre este momento no qual o professor, ao se tornar desembargador, integrou a mais alta corte no Estado de São Paulo. Foi uma experiência válida? O senhor gostou de julgar? Gostou de integrar o tribunal em segunda instância? Gostei muito. Foi uma coisa que sempre me gratificou. Eu me orgulhava muito, e continuo me orgulhando, dos meus então pares do Tribunal de Justiça. Eu os tenho como um modelo de um tribunal idôneo, equilibrado, e, sobretudo, honesto. E tem uma passagem que eu fiquei sabendo também, um episódio envolvendo uma questão de grilheiros que o senhor sempre se recorda positivamente sobre ela, não? É uma ideia que reforça essa ideia que eu estou dizendo, da minha admiração pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O telespectador, não sei se essa expressão ainda é do conhecimento dos telespectadores atuais, o conceito de grilheiro. Grilo, nessa gíria antiga, não sei se permanece, significava fraudes através do uso da justiça. Havia poceiros em muitos lugares, em outras regiões do Estado, e aí foi na região de Itapecília e da Serra, mas também o Batu, o Caraguá, o litoral. Havia muitos poceiros com décadas de posse nos imóveis e empresas imobiliárias de olho nessas posse. Então, o grilo consistia em mover uma ação reivindicatória, processória, etc., para tomar aquele imóvel dos grilheiros em associação com, algumas vezes, de algum juiz, como é o caso que aconteceu, eu estou contando. Ou mediante fraude realizada no processo, ou com a conivência de algum juiz, eles obtinham uma sentença julgando o procedente, acolhendo a pretensão deles, e por sentença eles se tornavam donos e punham os poceiros para fora. O caso que você referiu, Durso, foi um caso de tapeceria da Serra. Uma imobiliária se envolveu com um juiz, isso é um dos poucos casos de corrupção de juízes do Estado de São Paulo que eu conheço, mas aí houve, tanto que ele veio a ser demitido, a venda de serviços públicos, envolveu-se com esse juiz e conseguiu mover uma dessas ações, obteve sentença, julgando procedente a ação, dando a eles a propriedade do imóvel para botar os grilheiros para fora. Era uma área grande, muitas famílias morando ali. Processo veio para o tribunal e houve recurso, mas recurso, não vou explicar técnicas os recursos, mas houve um recurso onde participaram no julgamento 14 desembargadores. Para o público eu informo que normalmente participam só três, mas quando vai haver algum recurso em cima daquilo, às vezes aumenta, segundo um critério muito complicado, que não é o caso de ver aqui. O fato é que participaram 15 julgadores, 14 e 15. E a prova de que houve a fraude estava discutível, não deu para convencer que realmente houve a fraude. A gente sabia pelo ar, mas o que não está nos alças não está no mundo. E não houve jeito de comprovar. Então, dos 15 desembargadores, 14 votaram a favor da empresa corporadora. Um desembargador deu um voto contrário, a favor dos grilheiros. Naquele tempo, tinha um recurso chamado embargos infringentes. Se houvesse uma divergência, um só desembargador votando de modo divergente dos demais, e isso dava motivo para um novo recurso, que eram os embargos infringentes. Foram opostos os embargos infringentes, muito burocráticos, tramitam para cá, tramitam para lá, razões contra razões, prazos, não sei o que, dá só mais de um ano. Nesse tempo de um ano que passou, estava ocorrendo uma sindicância contra os vistas que estavam envolvidos nessa fraude. E nesse período terminou a sindicância e quando a sindicância é toda regida pela regra do segredo. É tudo sigiloso, não pode ser publicado de jeito nenhum. Mas quando acaba a sindicância, que vai passar por um processo que agora é para julgar administrativamente, aí abre o sigilo. E aquele desembargador que deu um voto vencido, sem explicar muito o porquê, aí se revelou por que foi que ele deu um voto vencido. Foi para esperar abrir a sindicância, para trazer a prova para o processo, e a prova foi trazida para o processo. Aí ao julgar esse último recurso, todos os 15 votaram pela reversão para que a ação fosse julgada a favor dos grilheiros. O que me chamou atenção, que é uma coisa que legitima o Poder Judiciário perante a sociedade, foi a choradeira dos cuidados dos grilheiros. Todos se abraçavam, gente mal vestida, mulher de pano na cabeça, gente humilde mesmo. Mas a felicidade deles serve para mostrar uma coisa que eu sempre digo, que se espera do Poder Judiciário. Esse é o compromisso com a realização da justiça. Esse desembargador que deu esse voto, que ninguém entendeu na época, o desembargador dele é o César de Moraes, ele agiu com esse pensamento. Nós temos que fazer justiça. Se eu tiver que usar um estratagema aqui, um ardil para fazer justiça, vamos lá. O Poder Judiciário é a função do Poder Judiciário perante a população, resolver os conflitos que há entre as pessoas com o resultado justo, fazer justiça. E daí, então, aquela velha ideia do velho professor que licionou para a minha geração, o professor José Federico Marcos, dizendo que o Poder Judiciário é a última esperança do cidadão. Quando não puder contar com o Poder Judiciário, vai contar com quem? É mesmo. Isso aí que causa certa revolta quando a gente vê a corrupção do Judiciário por aí, quando vem o envolvimento daquele que tem a responsabilidade de trazer paz, de trazer felicidade às pessoas, libertando-as de cumprir as injustiças, exatamente aquele praticar a justiça. Então, isso é uma grande frustração, é uma grande revolta, não minha, mas da sociedade em geral. Agora, a feitura da justiça, essa aspiração que a população tem, nesse último bastião de ver o seu direito reconhecido, que é o Poder Judiciário, se vale de um instrumento pelo qual o senhor se apaixonou, que é o processo. O senhor se tornou, reitero aqui mais uma vez, um dos maiores processualistas de todos os tempos. Como é que se deu essa descoberta do processo, esse interesse para estudar o processo? Eu estou rindo porque eu vou fazer uma maledicência aqui. Você já me provocou a dar essas informações. Eu vim de Goratinguetá, filho de promotor, e eu pensava em trabalhar no crime. Minha ideia é trabalhar no crime. Eu costumo dizer de brincadeira. eu queria ser um advogado tão bom capaz de absorver todos os bandidos que caíssem à sua mão e tão bom que eu fosse capaz de obter a condenação de inocentes. Eu pensava em mim como sendo esse, essa estrela. mas quando chega à faculdade encontra um professor de direito penal que falava de tudo menos direito penal. Falava de si mesmo, gabolices, sucessos profissionais, coisas culturais, e direito penal mesmo nada. todo mundo foi ficando irritado com ele, maltratavam os alunos que iam pedir explicação. E isso me desiludiu, me desencantou do direito penal. Foi quando, então, começou o curso de processo civil, que aí veio um professor ligado aos alunos, disponível para dialogar, para explicar de novo, para atender no corredor, que foi o professor Luiz Eolario Bueno Vidigal. Puxa vida. Vidigal foi o grande mestre, o meu grande incentivador. Brilhante. Inclusive, foi ele que, depois, eu estava formado já há vários anos, ele que me encaminhou ao professor Liebman, na Itália, para fazer um curso por lá. Eu devo também, e eu sou professor Vidigal. Então, esse despertar para o processo se deu por conta do brilhantismo do professor. Isso, de dois, do direito penal e do direito penal e do direito penal. Da ausência de brilhantismo de um e do brilhantismo excessivo do outro. E a Itália teve um papel fundamental na sua existência, não é, professor? Teve dois momentos que o senhor se deslocou para a Itália, momentos decisivos na sua vida, não? É, decisivo mesmo foi esse. Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que eu apostei em mim mesmo. Eu aceitei para a Itália, uma mulher e dois filhos, um pouco de dinheiro, recebendo os vencimentos do MP, que obtive isso, do MP, mas vivendo num ambiente de custo de vida muito mais elevado, passei realmente bastante aperto financeiro por lá, mas valeu a pena. O professor Liebman, que morou no Brasil seis anos e que tinha amor pelo Brasil, onde ele ficou asilado quando teve de escapar do regime gestatorial do... Nesse período do Mussolini? No período do Mussolini. Teve que se levar a esse período. Eu queria ter esse período assim de totalitarismo e preconceitos, começado pelo Hitler, continuado pelo Mussolini. Para se livrar disso, ele fugiu, veio parar no Brasil, ficou seis anos aqui. Nessa época, eu era menino, agora tinha que estar ainda. Mas, através do professor Vidigal, nasceu o interesse de fazer um curso diretamente com ele. Foi aí que eu consegui a autorização do MP, passei dois anos letivos lá. Fui também muito feliz, fui muito bem acolhido numa família até não ligada ao direito e fui com dois filhos, voltei com três. Que beleza. Terceiro nasceu lá. Ah, italiano, pois. É que na Itália tem, além nacionalidade pelo local onde nasce, tem a consanguinidade. Então, é dupla cidadania. Para o brasileiro que é descendente. Tem uma história assim, pessoal. Um dia, conversando com o professor Líbema, antes da minha mulher estar esperando o nenê, nós discutimos, ele discordou de mim, que eu sustentava que pela Constituição brasileira, os pais, na situação em que eu estava, ou seja, transitório na Itália, determinavam a cidadania do filho. É filho de pai, mãe brasileiro, em situação transitória, eram brasileiros. Ele falou, não, a Constituição brasileira não diz isso. Temei, ele temou, ele falou, então faça uma experiência. Daí a pouco, a minha mulher começou a esperar o nenê. eu faço uma experiência dele, foi cumprida. E ele tinha razão. Pela legislação italiana, só filhos de pais estrangeiros, só tem cidadania italiana quando a lei dos pais não der cidadania. Então, por exclusão. no caso, a lei brasileira dava cidadania ao meu filho e foi essa discussão que eu tive com o professor. E como a brasileira dava, a italiana negava. Então, no documento dele, está lá, nacionalidade brasileira, nascido em Milão. Parece paradoxo, mas é isso. Mas há um outro momento na sua vida que o senhor retorna à Itália. Bom, aí foi, já foi bem depois, eu já estava aposentado, já estava no escritório e tal. Eu queria escrever meu livro de curso, mas não tinha jeito. No escritório, movimento para cá, movimento para lá. Eu acabei fazendo a segunda aposta, eu falei em aposta, a segunda aposta da minha vida. Deixei o escritório para trás, a mão dos sócios, meus filhos, e quatro vezes eu fui para uma ilhota no sul da Itália, ilha de Lipari, ficando quatro vezes, quatro meses. 97, 98, 99 e 2002. Cada vez, três, quatro meses, alugava uma espécie de um flat, sempre o mesmo, e ficamos lá, o casal. Para escrever, professor? Para escrever instituições de direito pessoal civil, que é o meu livro de curso. Que é o clássico. Isso também é importante até para os jovens que estão nos ouvindo. O professor foi advogado, promotor de justiça e juiz. Passou por todas as áreas do direito, mas também começou a lecionar lecionar e escrever. se torna um dos maiores doutrinadores brasileiros. Essa paixão por lecionar e escrever, elas caminham juntas, esse ensinar, lecionando, dando aulas e também escrevendo. Isto, um complementa o outro? Ah, claramente. Porque atividade docente significa contato com outros professores, discussões, dúvidas, algumas temas de vez em quando. Então, isso mais ou menos induz a gente a querer estudar para resolver os problemas. Além disso, uma coisa mais pragmática, para progredir na carreira universitária, é indispensável produzir. Produzir escrevendo artigos, produzir escrevendo livros. ninguém progredir tanto se não formar um bom currículo de escritos. Então, as coisas se influenciam. E também, não posso negar, o fato de eu lecionar fortaleceu a minha imagem para acelerar a minha carreira no Ministério Público. Quer dizer, sendo um professor, embora a gente queira dizer que não tem influência, muita gente acha que não tem influência. Acho que tem, sim. Um professor, à medida em que ele for bem-sucedido, ele se prestigia, se projeta também sobre a instituição do MP, magistratura, etc. E obriga a um estudo permanente, porque o aluno traz demanda, o aluno cobra. O aluno cobra. E, inclusive, houve um caso de um aluno que contestou o que eu dizia. Foi numa faculdade até secundária, no interior. Eu estava ensinando o conceito de sentença para o Código de Processo, viu? Eu falei, sentença, pelo artigo tal, lá, é o ato que põe fim ao processo, ou seja, julgamento do mérito. Professor, quando tem apelação, a parte vencida não se conformou e vai ao tribunal com recurso de apelação para pedir a reversão do julgamento, é outro processo? Eu falei, não, a apelação vai no mesmo processo. Então, sentença, não vou infelar o processo. Ele me pôs esse ajuste, quer dizer, eu estava repetindo o que está no Código, mas ele me pôs esse ajuste para pedir tempo para pensar. Aí eu arranjei uma outra explicação que eu não vou trazer aqui para o público, arranjei uma outra explicação, mas me fez, me motivou a procurar uma resposta mais adequada do que aquela que está na lei. É um desafio. Isso responde a sua pergunta, quer dizer, o estímulo da atividade docente. É permanente. Esse viés de professor, sem dúvida nenhuma, traz esse desafio permanente, nos obriga a estudar. Agora, o convívio com o jovem, eu acho que nos rejuvenesce. É bom, sim. Mas isso diminuiu, viu, Durso? É. Eu noto isso com alguma tristeza, que os alunos não têm mais pátio. Têm mais pátio que era a vivência no pátio da faculdade. São os alunos da minha faculdade. Hoje termina a aula, sai todo mundo correndo para os estágios. Eu sou favorável aos estágios, mas eu vejo que o estágio tem esse efeito inconveniente, que é o diminuir o convívio na faculdade. Eu saí, terminava a aula, ia com ele num boteco ali ao lado da faculdade para tomar um café, comer um sanduíche. Hoje, começo de conversa, quanto mais velho o professor, mais temor reverencial eles têm. Então, sair com o professor para tomar um café, ao menos num chope no fim de tarde, é hoje uma coisa inadmissível, porque eles consideram que o professor, tido, um velho, quando eu era professor moço era mais fácil esse convívio. Ou não dá tempo, né? Ou não dá tempo. A correria é imensa. O senhor me fez lembrar do nosso querido ex-presidente da UAB aqui em São Paulo, Raimundo Pascoal Barbosa. E ele dizia aos moços, a vida, o direito se aprende na sala de aula, mas a vida se aprende no pátio. E é exatamente esse convívio acadêmico forma o estudante para a vida. E nós estamos diante de um novo código de processo penal, quer dizer, civil. Aí foi atufado, é a minha atuação sempre na área criminal. Não temos código de processo penal novo, não é, professor? É o mais novo da minha idade. Nós temos um novo código de processo civil. E eu perguntaria ao professor como é que o senhor vê esse novo código de processo civil. É um instrumento que valoriza a cidadania, valoriza o direito do cidadão, é muito formal. Qual a análise que o senhor faz do novo código de processo civil brasileiro? Essa pergunta me dá a oportunidade de dizer várias coisas que eu gosto de dizer. O primeiro é o seguinte, essa instituição de mecanismos para que o juiz possa realmente levar justiça à sociedade. Técnicas adequadas ao objetivo. O objetivo, como já falei aqui de relance, o objetivo principal é oferecer resultados justos, em breve tempo, quando possível, para trazer no fundo felicidade às pessoas. Agora, o código de processo civil, procura oferecer ferramental para isso, mas essa ideia de participação, de cidadania, essa ideia é criada por um conjunto de coisas, onde o código de processo civil está longe de ser único. Quer dizer, há muitas outras coisas ao lado do código de processo civil. Eu, pessoalmente, desde o começo dos trabalhos da comissão que preparou o projeto para o código de processo civil, sempre me manifestei contrário à ideia de um código de processo civil novo no Brasil. Nós tínhamos um código que foi bom quando nasceu, em 1973, que ficou desatualizado, que foi corrigido, emendado, e, afinal de contas, o que veio no código de 2015 é reprodução do que está no outro de uma maneira mais didática, talvez mais enfática, vou dizer um pouco o propósito disso, tecnicamente melhor, mas o modelo processual, o tipo de justiça que nós temos com esse código é o mesmíssimo do código anterior. Então, é um prazo correndo em dias úteis, não mais em dias corridos, é um recurso que não existe mais, coisas técnicas, mas o resultado final que esse código propicia é muito parecido com o resultado final do outro código. Inclusive, um dos objetivos cultivados com todo o amor e toda a ênfase pelos autores do projeto foi a aceleração processual para cumprir aquele mandamento constitucional do tempo, da justiça em tempo razoável. Mas não está sendo conseguido, o processo continuou lento do mesmo jeito. Está certo, e bem, os casos aí de julgamento de recursos repetitivos que já julgam em bloco todos os demandas daquele tipo, mas o resultado final como síntese geral não tem uma estatística é que o número de meses ou o número de anos de demora do processo não é o mesmo, é muito parecido. Eu acho que seria o caso de reformar aquele código com muito mais vantagem do que criar um código novo. Mas em si mesmo, agora eu viro a página, em si mesmo eu acho que era bom, foi bem feito, bem estruturado, foi gente muito preparada e eu acho que ele tem condições sim de prestar um bom serviço. Agora, a abertura para a cidadania, para o exercício da cidadania, para esse objetivo, o código é apenas uma peça. Então veja, por exemplo, os artigos 1 até o artigo 12 são disposições reafirmando certas garantias que estão na Constituição. Garantia do contraditório, devido ao juiz natural, garantia da publicidade. Isso já estava na Constituição. O Código Civil tornou explícito em nível infraconstitucional, como antes não era. Mas eu já dizia naquele tempo, a Constituição não precisaria falar de todos esses princípios, todas essas garantias. Bastaria que ela estabelecesse um deles, princípio do devido processo legal, e daí derivariam todos, não precisaria especificar cada um deles. Mas foi bom que especificasse, porque é didático. Vai ao cidadão, o cidadão sente mais. E agora o Código fez a mesma coisa em outro nível. É bom que explicite para trazer a consciência a todos daquilo que mesmo sem essa consciência já existiria. E com essa ideia dos termos que você colocou, ideia da abertura para o exercício da cidadania, para a oferta de meios, isso aí corresponde a uma das três famosas ondas renovatórias do processo civil. Essas ondas renovatórias são os movimentos identificados na Itália pelo professor Mauro Capelletti, que indicava três ondas renovatórias. Uma de abertura para os pobres, abertura da justiça. Outra de ampliação das pessoas habilitadas ou qualificadas a ver a justiça. E outra do aperfeiçoamento interno das técnicas processuais. Quando a gente vê, então, a justiça de pequenas causas, hoje a justiça de especiais cíveis, nós estamos vendo uma abertura para os pobres. Então, aquela ideia de a justiça é cara, o advogado é caro, essa ideia toda fica suplantada por uma justiça onde nem é necessário o advogado, não existem custas, onde o formalismo é um aspecto, o informalismo é um aspecto psicológico de grande valia, porque as pessoas perdem o medo de prejudiciar. Existe, sim, esse medo. A pessoa tem um temor reverencial. Tinha. Parece que os juizados abreram o caminho para a coragem de ir à justiça. Aproxima mais a justiça do cidadão. Aquele temor reverencial, aquele medo do juiz, o juizado tem essas vantagens de amenizar isso. Faz parte de uma das ondas renovatórias. Outra onda renovatória é a de abertura de legitimidade de casos onde as pessoas possam ir à justiça. Um exemplo emblemático é a ação civil pública. Antes da ação civil pública, de 1982, de 1984, antes da ação civil pública, havia aquela ideia de que cada um para si e Deus para todos. Cada um só pode pleitear para si. O antigo artigo 6º do Código de Processo Civil. Cada um pode pleitear para si mesmo e não para os outros. Com a lei da ação civil pública, existem certas entidades legitimadas, autorizadas a ir em benefício de uma categoria. É o próprio Ministério Público, são associações de classe, etc. O que significa isso no contexto? Significa uma diminuição dos bolsões de não jurisdicionalizar a idade dos litígios. Havia situações de blocos de causa, uma fábrica poluindo, uma pesca predatória. Quem vai reclamar? O ar não é meu, o mar, onde estão os peixes, não é meu. Então, assim como é, cada um para si, em nome da sociedade, não tem ninguém que pudesse vir. Alguém tem que fazer isso em nome de todos. Pois é, alguém tem que fazer isso em nome de todos. Foi o que a lei da ação civil pública criou, criando, instituindo essa grande abertura para uma coisa que eu também chamo de universalização da jurisdição. Deixamos de abandonar aqueles bolsões não jurisdicionalizáveis, abrindo caminho para jurisdicionalizar muito mais coisa do que ontem. Isso para mim parece que foi um grande passo na história do Poder Judiciário brasileiro. Muito bem. Professor, lamentavelmente, o tempo voa. E nós estamos nos avizinhando do final da nossa entrevista. Mas, nesse finalzinho, quando o convidado é juiz, a gente denomina tirando a toga. Quando é advogado, é tirando a beca. Para perguntar, num bate-bola muito rápido, em primeiro lugar, qual o seu time de futebol do coração? Tem um? Adivinha. Se for pelo bom senso e pela minha preferência, será o Corinthians. É, como advogado, você tem melhor bom senso do que eu sou. Sou São Paulino. São Paulino. E, com relação à cozinha, o senhor gosta de cozinhar ou nem se aproxima? O máximo que eu consigo fazer é pipoca. O que é muito bom. Professor, o senhor toca algum instrumento? Não. Musical, mas gosta de musicar. Gosto, gosto muito. Qual o gênero de música que o senhor gosta? Olha, pegando as duas grandes vertentes, eu sou muito mais ligado à música popular do que à música clássica. Tá. Música clássica, quando eu digo que os clássicos, os que mais me agradam são Tchaikovsky e Chopin, dizem, esse é o leigo, o cara que não entende muito de música clássica, porque esses são avisos como popularescos. Os puristas acham que isso aí não é bem clássico. Então, é por isso que eu gosto deles. Agora, música popular brasileira, antiga, música americana, antiga, eu conheço bem. E livro? Tem um livro que o senhor goste que mereça registro? Livros que... Um livro que o senhor goste. É um livro muito interessante, pequenininho, mas muito significativo. Chama... É um livro passado, não é? Eu já vou lembrar o nome. Um autor, um sueco, chamado Axelmunt. História... Livro de Sam Michele. Sam Michele. Foi um médico sueco que participou de uma força-tarefa na Itália, destinada a combater uma epidemia de tífuga, e se apaixonou na ilha de Capri, por uma cidadinha lá em cima, que é a Anacapri. Se apaixonou de lá, ele viu o Golfo de Nápoles, se deliciava com aquilo, aquilo, trazia felicidade para ele. A vida inteira ele trabalhou para conseguir comprar tal, comprar imagens, estátuas, colunas desenterradas, construiu a casa com base nisso tudo, para ele finalmente aposentar do Nápoles, aquela casa, que era a felicidade dele, ficou cego. Então, o Golfo de Nápoles não viu nunca mais. Muito bem colocado esse livro, não é? Que ótimo, professor. E para nós encerrarmos, uma palavra para os nossos jovens brasileiros. Em uma palavra, tem alguma palavra que defina o que o senhor quer falar para os jovens? Eu gosto de transmitir otimismo. Otimismo? Não, a gente vê tanta coisa errada, mas ter otimismo é ter esperança de reunir forças para alterar. Muito bem. Professor, imensamente grato pela sua participação em nosso programa DataVene, que abrilhantou o nosso programa hoje. e eu convido a todos vocês que estão nos assistindo que daqui a 15 dias temos um encontro marcado com o nosso próximo DataVene, um programa da Rede TV feito para você. Muito obrigado e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri